Olá, estamos na nossa quinta aula do curso de Inteligência Artificial. Nesta aula falaremos sobre a biblioteca Pandas e a utilização de data frames. Mas antes, vamos fazer um breve resumo do conteúdo visto durante a aula 4. Falamos sobre estruturas de repetição, for, while, a utilização de break, pass e continue e loops alinhados. Vimos, inclusive, alguns exemplos. Recapitulando, for é utilizado quando se quer iterar sobre um bloco de código em um determinado número de vezes. E o while é usado quando queremos o bloco de código seja repetido até que uma condição seja já feita. Ok? Relembramos? Então, vamos continuar. Bem, antes de falarmos da biblioteca Pandas, vamos falar um pouquinho da biblioteca Nupai. E logo vocês vão entender o porquê. Nupai foi criado em 2005 por Travis. O Nupai é a abreviação de Numerical Python. É uma biblioteca de código aberto destinada a realizar operações em arrays multidimensionais. O Nupai oferece operações para tratamento e limpeza de dados, geração de subconjuntos e filtragens, estatística descritiva, manipulação de dados relacionados, entre outros. O Nupai, além de recursos voltados para análise de dados, também oferece funções matemáticas para operações rápidas em arrays. Mas, Luisa, o que são arrays exatamente? Array é uma estrutura multidimensional que permite armazenar dados em memória, isso mesmo, na memória do nosso computador. Vamos lá para a prática para entender um pouquinho como funcionam os arrays no Nupai. Ok, então estamos acessando o Google Colab, que também utilizamos na última aula. Caso vocês tenham esquecido como faz, basta acessar colab.research.google.com, fazer o login com a sua conta Google, aqui já fiz o login, e vamos criar um novo notebook. Como criei o novo notebook, aqui em arquivo, novo notebook. Então, aqui eu já criei o meu notebook, renomei para a aula 5, e já tenho alguns códigos prontos, mas vou fazendo bem passo a passo para vocês acompanharem comigo. Então, vamos lá. Aqui, quando a gente utiliza uma biblioteca no Python, a gente tem que fazer o import dela. Então, aqui eu coloquei import no Nupai SNP. O que é SNP? É um apelido que eu dou para a minha biblioteca. Então, toda vez que eu for usar alguma função da minha biblioteca no Nupai, eu utilizo o NP. Se eu não colocasse esse apelido, eu teria que digitar a palavra completa no Nupai. Então, aqui é um costume, uma boa prática que a gente utiliza quando faz import de bibliotecas, principalmente essas bibliotecas que são muito utilizadas. Então, no Nupai, geralmente é ANP. Ok? Então, aqui eu vou executar meu import no Nupai SNP. Não preciso fazer instalação dessa biblioteca, pois no Google Collab a gente já tem isso instalado. Lembram lá na primeira aula que comentamos que o Collab já tem tudo configurado e instalado, então não precisamos fazer ações de infraestrutura para isso. Caso contrário, se não fosse no Google Collab, essa biblioteca não tivesse instalada, nós precisaremos fazer a instalação dela. Para instalar uma biblioteca, a gente utiliza pip install e o nome da biblioteca. Então, se não tivéssemos o Nupai instalado, por exemplo, teríamos que fazer pip install Nupai e executar a instalação da biblioteca. Mas isso, essas dicas, vocês encontram também na documentação do Python, tá? Mas no Google Collab a gente já tem tudo configurado, não precisamos nos preocupar com isso. Somente fazer o import da biblioteca. Ok? Então, fizemos o import da biblioteca, já podemos utilizá-la. Vamos criar aqui, então, um Array. E uma das maneiras mais fáceis de criar um Array é utilizando uma função que tenha o mesmo nome, Array. Então, eu coloco o NP, que é a minha biblioteca que eu fiz o import, ponto Array. E aqui eu estou passando como parâmetro uma lista. Então, eu vou converter essa lista num Array. Lembra da lista que nós vimos na aula passada? Então, aqui eu estou declarando uma lista e aqui eu estou convertendo essa lista para um Array. Se vocês notarem aqui, vou inserir o novo código, typeLista. É uma lista, correto? Aqui eu estou criando um Array, do tipo NumPyArray, passando uma lista como parâmetro. Quando eu faço isso, eu converti essa lista para um formato de Array. Então, se eu der um type Array aqui, podem ver, ele é o NumPy, ele dê Array, que é o nome do Array do NumPy. Ok? Mas, Luísa, eu passei uma lista aqui e converti para Array, tá? Mas qual a diferença? Se vocês notarem aqui, se eu der um print no Array, olha a forma como é exibida. Se eu der um print na minha lista, olha a forma como ela é exibida. Ela é diferente, é um tipo diferente. Então, eu consigo fazer coisas diferentes com esses tipos de dados, tipos de estruturas distintas. Bem, então, eu tenho aqui o meu Array criado, o meu tipo Array, utilizando a biblioteca NumPy. Vocês lembram que nós tínhamos listas de listas? Então, no Array, isso é um pouco diferente. Lembrem que eu comentei que a gente consegue trabalhar com Arrays multidimensionais? Isso significa que a gente consegue trabalhar com matriz. Então, Array multidimensional, uma matriz, no caso, que tem o formato matriz. Por exemplo, aqui tem uma lista de listas, certo? A partir do momento que eu converto essa lista de listas para o formato Array, NumPyArray, olha só como ela é exibida. no formato de uma matriz. Está vendo? É diferente de eu pegar e simplesmente printar aqui em lista 12, né? É uma lista. Ele exibe da mesma forma que é criada. Quando eu converto para um formato Array, ele gera, ele cria as dimensões aqui para mim. Então, por exemplo, se eu pegar o primeiro Array que foi criado, que é baseado numa lista única aqui, podem ver que se eu pegar o shape dele, ele vai ter aqui 5, em frente a 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nada. Se eu pegar o shape do segundo Array, que são duas listas que gerou nesse formato multidimensional aqui para a gente, podem ver, ele tem duas linhas, né? Duas linhas e 5 colunas. Então, aqui a gente já consegue ver que trata-se de um Array multidimensional e não de uma única dimensão, como mostra aqui para a gente. Ok? Então, Luísa, eu consigo alterar o valor de uma lista, por exemplo? E de um Array, a gente consegue mudar? A gente consegue também. Então, por exemplo, aqui alterando o valor de um Array. O primeiro Array, da mesma forma que a gente trabalha com listas e tuplas através de índices, o Array funciona da mesma forma e também inicia no índice 0. Então, somente pegando aqui para vocês verem, Array, a posição 0, índice 0, o valor dele é 2. Se olharem aqui, conforme foi criado, lembrem-se que ele é ele é a lista, então eu passei a lista como parâmetro e converti para um Array. Então, o primeiro valor aqui no índice 0 é 2. Então, aqui é o valor 2 e eu quero alterar para 1. Ok? Executei aqui. Vamos ver se alterou, se funcionou. 20 Array. Então, está aqui 1, 4, 6, 8 e 10 e não mais 2, 4, 6, 8 e 10. E no Array multidimensional, como que eu faço isso? Eu tenho que passar tanto a linha como a coluna que eu quero alterar o valor. Então, se eu pegar aqui o print do meu Array 2, lembrem-se que ele é multidimensional, vai retornar duas linhas e cinco colunas. Então, eu estou pegando o 0 e o 0, ou seja, este valor aqui. Se eu der um print 0 e 0, ele vai retornar para mim 1. Então, eu vou mudar o valor 1 para 10, por exemplo. Executei. Ele fica 10. No caso das listas, por exemplo, a gente viu que ele aceita elementos de todos os tipos de dados. E no Array, será que isso funciona? Vamos pegar o Array, dizer, o primeiro Array aqui criado, unidimensional, a posição 0, e colocar um texto. Todos os itens, até então, como nós vimos aqui, vou até printar novamente. O print do Array, todos os itens são números inteiros. Então, aqui eu vou tentar alterar para um texto. ele não vai permitir. Diferente das listas, o Array, ele tem o seu tipo. Então, por exemplo, se eu pegar o Array.detype aqui, pode ver que ele é um inteiro, ou seja, só aceita elementos do tipo inteiro. o Array 2, da mesma forma. Ele é do tipo inteiro, então, só vai aceitar elementos do tipo inteiro. Se eu tentar trabalhar com float, ou com string aqui, eu não vou conseguir. Ok? Mas assim, quando a gente fala de números, a gente consegue fazer conversões. No Array, da mesma forma. Então, a gente consegue alterar tipos de dados. Digamos aqui que eu criei um Array 3, semelhante àquele Array 1, e atribui aqui o valor 1 e 2. Se olhar, 1 e 2, são números inteiros. Então, não especifico o formato. Ele já subentende, já entende, ou seja, num par, já decide qual vai ser o tipo de dados desse Array. Como aqui só tem elementos número inteiro, consequentemente, será inteiro. Já o segundo Array aqui, eu coloquei 1.0. Se vocês se recordarem da aula passada, a partir do momento em que eu crio aqui com casas decimais, ele já entende como tipo de dados float. Então, será um NumPy que vai decidir o tipo de dados e float. Nesse caso, eu quero garantir que o meu Array 5 também será do tipo float, por mais que ele receba aqui elementos do tipo inteiro. Então, eu vou especificar aqui na criação do meu Array qual é o meu tipo de dado. Então, nesse caso, eu estou alterando o tipo de dado, forçando com que ele entenda qual o tipo de dado que eu quero que ele trabalhe e não deixá-lo entender qual o dado contém dentro desse Array e ele mesmo definir. Então, só para exibir, só para mostrar e demonstrar o que eu quis dizer. Aqui, eu criei as três variáveis, os três Arrays, Array 3, 4 e 5. Aqui, eu passei somente elementos do tipo inteiro, então, NumPy vai decidir qual será o tipo de dado. Aqui, eu passei apenas elementos do tipo float, então, NumPy vai decidir qual o tipo de dados. E aqui, eu passei somente elementos do tipo inteiro, mas eu estou dizendo para ele que será do tipo float. Então, aqui, printando quais os Detypes dos Arrays criados aqui em cima, podem ver inteiro, só tem elementos inteiros, float, só elementos float. E aqui também está float, porque eu forcei a tipagem na construção, na criação do Array. Tranquilas até aqui? Tudo sob controle, estão entendendo, façam passo a passo, testem outros cenários. Aqui, por exemplo, vamos testar passando um número inteiro tipo float. Olhem só, ele ainda vai entender que é float, porque a partir do momento que tem um float aqui, ele vai entender que todos os elementos são floats, ele entende sozinho. Agora, se eu quiser forçar aqui, um tipo inteiro, por exemplo, 20, e é 4. Ele vai transformar aqui esse float num tipo inteiro, assim, nos testes que nós fizemos com variáveis numéricas. então, o número trabalha da mesma forma em tudo, dentro de Array, dentro de lista, dentro de uma variável numérica, e por aí vai. Quando eu estava explicando para vocês o que é a biblioteca Python, eu também comentei que é possível fazer operações matemáticas facilmente utilizando essa biblioteca. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu estou criando um outro Array aqui, com alguns valores pré-estabelecidos, podem alterar, testar valores diferentes, tá? Essa é a intenção. Então, aqui, eu criei meu Array. Eu quero calcular a média de todos os valores do meu Array, ou seja, somar todos e dividir pela quantidade, uma média simples, uma média aritmética. Então, eu tenho a função aqui np.array, ou seja, numpy.array. Lembrando que np é o apelido que eu dei na importação da minha biblioteca. Então, numpy.min do Array. Então, eu estou calculando a média, min em inglês, dos dados do meu Array. Então, eu simplesmente executo e calculo a média. Eu não preciso pegar, varrer o meu Array, por exemplo, dentro de uma estrutura repetitiva, ir somando os valores e contando quantos valores tem. Então, faço toda a soma, divido depois, não. Já tem uma função pronta para fazer este cálculo. Desvio padrão, a mesma coisa, não preciso fazer todo o cálculo do desvio padrão, que é um pouco complexo até eu ter que varrer todos os elementos do meu Array. Dependendo de quantos elementos tem, isso poderia ficar lento. Então, eu já tenho uma função pronta para isso. Numpy.std, passo o meu Array como parâmetro, ele já traz instantaneamente o desvio padrão para mim. A variância, numpy.var, ou da mesma forma, passo o meu Array como parâmetro e tenho aqui a minha variância de todos os dados, todos os elementos que tem no meu Array. Ele também faz a soma dos elementos, então, numpy.sum, passo o Array como parâmetro, ele soma todos os elementos dentro do meu Array. Se vocês quiserem fazer o teste, podem somar aí, aqui tem poucos elementos, fica fácil. Então, ele já retornou para mim qual é a soma, 230, dos elementos do meu Array. Também facilmente eu posso calcular o produto dos elementos, ou seja, a multiplicação de todos os elementos, numpy.prod, ele calcula o produto instantaneamente, simples assim, sem nenhuma codificação, só utilizar a função. Ele também traz a soma acumulada dos elementos, ou seja, eu pego o elemento, somo com o segundo, traz a soma acumulada, o resultado da soma, somo com o terceiro e vai acumulando. Isso é muito útil para análise de dados, para fazer um pareto, por exemplo, então ele é muito importante, muito simples de se fazer. Valor mínimo, por exemplo, meu Array.min, ele traz para mim o valor mínimo, ou seja, ele varre todos os elementos e diz qual é o menor valor de todos os meus elementos. O mesmo para o valor máximo, se eu quiser encontrar o valor, o elemento de valor máximo do meu Array, simples assim, meu Array.max, ele traz para mim o valor máximo dos elementos. e aqui eu consigo também fazer alguns cálculos simples, como eu quero fazer uma soma no meu Array. Olha só isso, numpy.array, aqui é o meu Array, eu poderia estar utilizando o Array lá, por exemplo, ao invés disso aqui, e só soma mais dois. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada elemento do meu Array e somar dois. Isso mesmo, simples assim. então eu peguei o meu primeiro elemento aqui um, somei dois, no segundo elemento dois, somei dois, e assim ele retorna para mim essa soma. É muito simples trabalhar com o meu Array, com os Arrays. Eu consigo fazer também aquelas operações com valores numéricos que nós vimos na última aula, por exemplo, arredondamento de valores. Então, eu tenho aqui o meu Array e cada elemento está com três casas decimais. Eu quero arredondar para as duas casas decimais. Então, aqui eu utilizo a função numpy.arround. Então, eu passo aqui o meu Array e a quantidade de casas decimais. Aqui eu estou passando duas, poderia ser uma. Se eu não passar nenhuma, ele vai arredondar para zero casas decimais. Então, apenas testando aqui, vou dar um print para vocês verem tanto no Array original como no Array com valores arredondados. Então, aqui podem ver tal Array com os valores três casas decimais conforme foi criado. Foi criado. E aqui com o arredondamento que eu especifiquei de duas casas decimais. Se eu colocar aqui uma casa decimal, por exemplo, ele vai arredondar para uma casa decimal. Então, todas as operações com valores numéricos que a gente trabalha, eu consigo trabalhar também dentro dos elementos de Array e além de fazer esses cálculos, operações matemáticas e estatísticas de uma forma muito mais simples. e fácil. Para trabalharmos com Arrays, não necessariamente a gente precisa criar listas e depois convertê-las para Array. A gente pode também, como exemplo, claro, importar arquivos e convertê-los para um formato Array. Claro que o arquivo terá que estar no formato tabular. A gente tem, por exemplo, CSVs ou planilhas arquivos CXTs que a gente quer importar aqui para a gente trabalhar, fazer filtros, processamentos utilizando o Python. Então, a gente consegue importar esses datasets e converter para o formato Array e fazer as operações que a gente precisa fazer, que precisam ser feitas. aqui o Scikit-Learn ele oferece alguns datasets para a gente trabalhar em ciências de dados, inteligência artificial. Então, para a gente poder consumir esses datasets, a gente vai importar a biblioteca aqui do Scikit-Learn. Então, vai ser From SK Learn Import Datasets. Isso para a gente utilizar apenas as bibliotecas de datasets para a gente atuar aqui como exemplo. ou se vocês quiserem, tiverem algum arquivo CSV aí na máquina de vocês, no computador de vocês, podem utilizar esse arquivo CSV. Aqui é somente para exemplificar. Eu estou importando a biblioteca do Scikit-Learn e aqui ele já tem datasets.loadiris, que é um dos datasets disponíveis para a gente poder utilizar como exemplo. Então, vocês vão colocar importar From SK Learn Import Datasets e para carregar o dataset aqui, do Iris como exemplo, vai ser iris igual datasets.load underline iris ou iris abre e fecha parênteses. Aqui é para a gente carregar o dataset do Scikit-Learn. E aí, a gente vai converter esse dataset para o formato numpyarray. Então, aqui eu criei array iris igual numpyarray e passo como parâmetro aqui o dataset importado. Simples assim. Vou executar aqui, mas como eu comentei, caso não queiram usar esse dataset como exemplo, pode ser algum CSV da máquina de vocês. Aí eu já passo um exemplo de como vocês podem fazer esse import. E aqui, para vocês verem que foi criado, aqui é exatamente o dataset que foi importado, já convertido para o formato array, e agora a gente consegue trabalhar com ele, necessariamente, não necessariamente a gente tem que criar uma lista e converter para o formato array. Ok? Eu vou até pegar o type aqui para vocês verem que foi convertido para o formato array com sucesso e a gente já pode brincar com esses dados numpyarray. Ok, então vimos como importar um dataset do scikit-learn e transformá-lo numpyarray, mas como utilizar um arquivo da nossa máquina, importar um CSV, por exemplo, e transformá-lo numpyarray. Aqui no Google Collab, nós vamos ter que importar esse arquivo. Então a gente pode selecionar o arquivo da nossa máquina, importar aqui no Collab e trabalhar no ambiente. Então aqui no lado esquerdo no Google Collab, você vai ter uma pastinha aqui chamada arquivos. Então aqui nós faremos o upload desse arquivo que iremos ler e transformar numpyarray. Então eu clico aqui em arquivos, tem aqui o ícone fazer upload para armazenamento da sessão. Lembrando que é por sessão, a partir do momento que eu encerrar a sessão e iniciar uma nova, eu tenho que fazer o upload novamente. Então eu venho aqui em upload, vou fazer o upload do meu CSV Ares, está aqui, Ares.csv. Existem N formas, eu vou passar aqui uma das formas de fazer upload usando a biblioteca NumPy. Então aqui, por exemplo, eu estou criando Ares, vou usar o genfront.xt do NumPy, então é numpy.genfront.xt o nome do arquivo, precisa ser exatamente o nome do meu arquivo para ele encontrar, se tiver um nome diferente ele não vai encontrar e vai dar erro. E aqui como trata-se de um CSV, eu estou especificando qual o meu delimitador. Então neste caso eu utilizo o parâmetro delimiter e eu coloco aqui ponto e vírgula que é o meu delimitador e o meu CSV. Então eu executo essa função, ele vai importar, vai ler esse arquivo, importar e traduzir para o NumPy. Array. Então ele gerou aqui para mim o resultado do arquivo que eu fiz o upload aqui no Google Colab. Esse é um dos exemplos utilizando um arquivo como origem para eu poder trabalhar e brincar com esses dados. Agora vamos falar sobre a biblioteca Pandas. Pandas foi lançado em 2008 por Wes McKinney. O nome Pandas é derivado de Paleo Data, ou seja, dados em painel, que trata-se de um termo de econometria para conjuntos de dados estruturados. Pandas surgiu com o desejo de Wes de se obter uma ferramenta de processamento de dados de alto desempenho. Então Pandas permite trabalhar com dados tabulares como se fosse uma planilha Excel, por exemplo, dados ordenados como módulo temporal, matrizes e entre outros formatos de conjuntos de dados. As principais estruturas de dados do Pandas são séries, que trata-se de uma matriz unidimensional que contém uma sequência de valores que apresentam uma indexação, e DataFrames, que é uma estrutura de dados tabular em que tanto as linhas quanto as colunas apresentam rótulos. Pandas disponibiliza a partir das suas principais estruturas um conjunto de funcionalidade de indexação permitindo formatar, manipular, agregar ou até mesmo selecionar subconjuntos específicos de dados. Utilizar Pandas possui diversas vantagens. É fácil de se aprender, é mais fácil trabalhar com Pandas que efetuar interações com listas e dicionários, por exemplo, que nós vimos com NumPy. Possui uma comunidade super, extremamente ativa. Atualmente, Pandas é o quarto colocado na lista de ferramentas e pacotes que os desenvolvedores profissionais utilizam. Isso significa que, quanto mais utilizada a biblioteca, menor o risco de ter bugs, mais atualizada é a biblioteca. Então, isso é uma grande vantagem. Pandas têm tratamento flexível de dados ausentes, possuem operações aritméticas fáceis de se construir, combinações de conjuntos de dados, diferentes conjuntos de dados, a gente consegue fazer suas combinações incluindo filtragens, possuem informações estatísticas, pode-se trabalhar facilmente com séries temporais utilizando Pandas. Também conseguimos trabalhar com visualização de dados utilizando essa biblioteca. Então, vamos lá para o Colab e ver tudo isso na prática como funciona. Apenas lembrando que, assim como a linguagem de impacto de impacto em todas as suas bibliotecas, Pandas também tem a sua documentação disponível, sempre atualizada com várias dicas, demonstrações, etc. Então, para acessar a documentação do Pandas, basta acessar pandas.pydata.org barra docs. Lá vocês encontrarão exemplos, como nasceu a biblioteca, como ela é construída, quais suas principais funcionalidades, entre outros pontos. Voltando, então, para o Colab. Estamos, então, aqui no Google Colab. Lembrando que, para acessar o Google Colab, basta acessar o endereço colab.research.google.com Fazer login com a sua conta Google, aqui já fiz o login, e criar o novo notebook. Para criar o novo notebook, arquivo novo notebook. Será aberta uma nova aba com o seu notebook recém-criado. Aqui já criei o notebook da aula 5, parte 2. Já renomeei, lembrando que, para renomear, basta clicar aqui em cima, clicar no nome e citar conforme desejado. Bem, aqui eu já deixei o notebook criado, mas vou fazendo bem passo a passo, assim como nas últimas aulas, para que vocês possam acompanhar e executar junto comigo, trecho por trecho, ok? Então, aqui vamos importar a nossa biblioteca Pandas, assim como fizemos com o NumPy. Então, para importar a biblioteca, é importe, o nome da biblioteca, é que estou dando um apelido para ela. No caso do Pandas, é de costume apelidarmos com um PD. Então, importe Pandas SPD. Claro, nada impede de vocês não darem nenhum apelido, basta executar aqui importe Pandas, vai funcionar do mesmo jeito. a diferença é que quando for utilizar a biblioteca, vocês precisarão digitar o nome completo. Então, costumamos trabalhar com elhas, com apelidos, para que fique mais fácil essa utilização da biblioteca. No NumPy também fizemos isso. Lembrando que como o Google Colab já é um ambiente configurado, pré-configurado, não foi necessário fazer a instalação dessa biblioteca. A instalação já está feita. Então, nós só vamos importar para poder utilizar. Então, aqui, importando nossa biblioteca, basta executar o comando import Pandas SPD e já podemos utilizar todas as funcionalidades dessa biblioteca. Vamos iniciar com a Series, que é uma das principais estruturas de dados do Pandas. Então, o próprio nome da estrutura é o nome da função para criarmos uma Siri, uma série. Então, aqui, estou passando uma lista como parâmetro. Eu sei que é lista por causa dos colchetes, lembrem-se das aulas passadas. Uma lista é baseada por um colchete, tupla por parênteses e dicionário pelas chaves. Poderia ter declarado primeiramente uma lista e depois passado o nome da lista como parâmetro, mas aqui joguei diretamente o conteúdo. Então, aqui eu estou criando uma série utilizando a função pd.series, pandas.series. Então, eu executo este comando. Vocês vão ver agora, podem ver que é bem semelhante para eu criar até mesmo uma lista ou um array do numpy, numpy array, mas nesse caso estou usando uma Series do Panda. Então, como que fica esse retorno? Podem ver que ela já fica num formato tabular, um pouco diferente das estruturas que vimos anteriormente, como do próprio Python e da biblioteca numpy. Então, ele já fica num formato tabular, já fica um pouco diferente. Se eu ver o tipo dela, pode ver. Então, pandas.series. Para consultar os valores dessa Series, eu posso utilizar Series.velos, por exemplo. Então, pode ver que ele retorna um array para mim. Então, a Series é baseada num array, só que num formato tabular, num formato mais estruturado, pois o Pandas trabalha com formatos mais estruturados. Então, aqui eu posso criar Series também de diversas formas. Podem ver que automaticamente ela criou aqui alguns índices, porque ela trabalha com indexação, assim como as listas, assim como os arrays, mas ela já cria e exibe aqui para a gente no formato tabular. Mas eu posso alterar esse índice, diferente das estruturas que nós vimos antes. Então, aqui, por exemplo, eu estou criando uma Series e dizendo qual é o índice. Claro, como é o índice, eu não posso ter valor repetido. Se eu colocasse dois As aqui, por exemplo, ele é da M. Então, eu estou dizendo que eu vou criar uma Series com os valores 2, 4, 6, 8 e 10 e que o índice não será gerado automático com o valor sequencial. Vai ser A, B, C, D e E. Simples assim. Então, eu crio essa Series e podem ver que ele gerou aqui para mim o formato tabular, uma Series mesmo. E os índices, ao invés de ser gerado automaticamente num número sequencial, ele colocou os valores que eu pré-definir na criação da minha Series. Então, aqui, se eu consultar os índices, ele vai retornar A, B, C, D e E conforme eu criei, conforme eu especifiquei. Para consultar os valores, Series. se eu quiser pegar um valor específico, eu informo qual o meu índice, por exemplo, então, meu índice A da Series aqui, ele retornou o valor 2, exatamente como está aqui. O meu índice é o A, o meu elemento, o meu valor é o 2. No caso da minha Series, em que eu não especifiquei o índice, que ele foi gerado automático com o valor sequencial, eu tenho que passar o número do índice. o valor que ele gerou automaticamente. Podemos também criar uma Series baseada num dicionário. Por exemplo, criei aqui um dicionário com a chave ID e NAME, os elementos 1 e Luísa, respectivamente. Então, eu crio aqui um PD.Series passando o meu dicionário como parâmetro. Eu passo o meu dicionário e vejam que ele já criou aqui no formato tabular ID e NAME com os elementos 1 e Luísa conforme especificado aqui no dicionário. aqui, notem que eu criei uma lista com os campos ID, NAME e ADDRESS, sendo que no meu dicionário só tem ID e NAME. Eu vou criar uma Series especificando os índices, e meus índices serão ID, NAME e ADDRESS conforme a lista aqui que eu estou passando como parâmetro. mas o meu dado vai ser dicionário. Notem que no meu dicionário só tem ID e NAME. E os meus índices, eu estou dizendo que são ID, NAME e ADDRESS. Então, como que ele vai se portar? Opa! Falta executar a célula aqui em cima, né? O dicionário, cria, print, criei a minha lista e passo aqui como parâmetro para a propriedade INDEX. Então, vejam só como fica a minha Series. Ele cria Series com todos os índices que eu mencionei, com todos os valores, meu índice, conforme está aqui na minha lista. Mas o ADDRESS, que era o valor faltante aqui no meu dicionário, ele coloca como NAN, ou seja, um valor faltante, um valor ausente. Quando eu tenho uma Series com valores ausentes, como que eu posso consultar através da... Como que eu posso consultar de uma forma fácil? Tem duas formas. Uma é usar o pandas.snu, passar como parâmetro a minha Series. Então, ele vai trazer aqui para mim se os valores... se os índices possuem valores faltantes ou não. Então, ID e NAME, por exemplo, podem ver que ele retornou aqui como falso. Ou seja, os valores estão preenchidos. Não tem valor ausente. Não tem valor faltante. Já o ADDRESS aqui, que ele está como NAN, NAN, ele traz como TRUE. Ou seja, o índice ADDRESS, ele tem valor ausente. Outra forma que eu posso fazer essa consulta é usando Series, ou seja, a minha própria série, a minha própria Series, ponto e Snub. Ele vai retornar exatamente da mesma forma. Então, existem essas duas maneiras de eu checar se a minha Series possui valores ausentes ou não. Fica como vocês acharem melhor, qual vocês se adaptam mais, mas existem N formas. para criar um dicionário com as suas chaves, só que cada chave terá vários valores atrelados a ela. Somente para exemplificar. Então, criei aqui um dicionário que tem chave ID, AD, NAME, e alguns elementos, alguns valores atribuídos. Então, meu dicionário ficou dessa forma. AD com cinco valores, ID também com cinco, e NAME com cinco valores. para criar um DataFrame é bem semelhante a Series. A diferença é que a gente coloca aqui pandas.DataFrame e estou passando aqui como parâmetro o dicionário que foi criado. Como isso vai ficar? Fica da mesma forma. Ele gera o índice de forma automática. Aqui, como eu não especifico, ele gerou automático um valor sequencial, sempre iniciando em zero. Os índices sempre iniciam em zero. E criou aqui uma coluna ID, uma coluna AD e a coluna NAME. Assim como constava no meu dicionário. Mas podem ver que já está no formato tabular, no formato mais amigável de se visualizar. Apenas dando um type aqui. Podem ver que é um pandas DataFrame. Então, eu consigo checar qual a tipagem dessa variável que foi criada. Aqui, o meu dicionário, ele está na seguinte ordem. ID, AD e NAME. E, consequentemente, ele criou as colunas nessa sequência. Mas, ao criar o meu DataFrame, eu posso especificar a ordem e quais colunas eu quero. Então, no caso, eu peguei todas as três colunas aqui do meu dicionário. Essa variável data que foi criada. Estou dizendo que as colunas que serão criadas é ID, NAME e AD. Então, ele irá criar o meu DataFrame com essas três colunas e nessa sequência. Vamos checar? Então, eu passei aqui o meu dicionário como parâmetro, usei a propriedade colunas especificando a ordem e ele ficou no formato que eu especifiquei. ID, NAME e END. Assim como na Series, eu também posso alterar o índice. Então, aqui ele gerou o índice sequencial, iniciando em zero até quatro. Então, são cinco registros. mas aqui eu vou dizer que meu índice é A, B, C, D e E. Cinco valores conforme a quantidade de registros e, claro, sem repetição, pois índice não tem repetição. Então, ele gera aqui para mim o meu DataFrame com o índice conforme eu especifiquei, com as colunas na ordem que eu especifiquei e com os valores que eu passei aqui como parâmetro através do meu dicionário. Certo? Então, aqui mais uma vez, somente exemplificando. Se eu criar aqui tirando a coluna ID, por exemplo, ele vai gerar para mim um DataFrame somente com a coluna ID e NAME. Exatamente do jeito que eu definir. Não importa quantas informações tenham aqui no meu dicionário. Ele vai criar conforme eu especificar. Se eu não especificar nada, somente passar o dicionário como parâmetro, ele irá criar com todas as informações e ordem que existe no dicionário que foi passado aqui como parâmetro. Assim como na Series com o DataFrames, eu também consigo consultar os índices. Então, só vou executar aqui novamente para ele ficar mais completo com índices diferentes e ordem de colunas conforme eu especificava. então aqui para eu consultar o índice é o meu DataFrame o nome do meu DataFrame .index então ele retorna para mim todos os índices do meu DataFrame podem ver que ele retorna inclusive com o tipo Index aqui. Eu quero visualizar as colunas existentes do meu DataFrame é o nome do meu DataFrame .columns então ele retorna aqui para mim todas as colunas do meu DataFrame e os valores se eu quiser consultar somente os valores do meu DataFrame é o nome do meu DataFrame .values e ele traz somente os valores podem ver que ele traz inclusive um Array então o Pandas ele é baseado em Arrays internamente os valores deles é um Array mas Luisa ok eu tenho aqui o meu Dicionário tem essas três informações que eu estou definindo como colunas eu consigo especificar aqui o meu índice mas eu gostaria que o índice do meu DataFrame já fosse uma coluna pré-existente no caso aqui eu sei que meu ID não se repete eu gostaria que ele fosse meu índice o índice do meu DataFrame ou nome claro o nome não é boa prática mas no meu caso aqui o ID ele é único por registro e eu gostaria de incluí-lo como índice porque facilitaria a utilização as consultas e etc então eu consigo pegar uma coluna e defini-la como índice não somente setar aqui valores como neste exemplo que foi feito ou deixar ele gerar sequencial eu consigo pegar uma coluna específica do meu DataFrame e informá-la como índice então para fazer isso é o meu DataFrame .setindex set tudo minúsculo index tudo minúsculo separado por um underline e o nome da minha coluna mas essa coluna ela tem que ser única se tiver valor repetido ele não vai permitir eu criar como índice então neste caso vou criar uma célula aqui em cima para vocês verem como está o meu DataFrame então ele está com os índices a, b, c, d e, e a coluna id a coluna name e a coluna age se eu der um def columns aqui pode ver que ele traz todas essas colunas ad, name, age e se eu der um def.index ele trouxe os meus índices aqui eu estou dizendo eu quero que a minha coluna id seja o índice do meu DataFrame então eu dou setindex vejam que ele já tirou essa coluna b, c, d, e ela não existe mais e trouxe a coluna de id aqui no lugar do índice então agora minha coluna id não é mais minha coluna id ela é o índice do meu DataFrame se eu der um def que é o nome do meu DataFrame .index note que ele retornou 10, 20, 30 e 40 que são os valores dos meus IDs se eu der um DataFrame .columns agora ele vai retornar para mim somente name e age porque ID não é mais uma coluna do meu DataFrame ela é o meu índice eu consigo também consultar os tipos das minhas colunas então se eu der um DataFrame .dtypes ele vai retornar qual o tipo de cada coluna então name é um objeto porque é uma string and é um valor inteiro ok se eu quiser consultar uma coluna específica existem duas formas uma dela é o meu DataFrame abre e fecha conchetes e o nome da minha coluna entre aspas então eu consulto todos os names todos os valores da coluna name a outra forma de eu consultar é o nome do DataFrame .name então meu DataFrame .name ou seja meu DataFrame . o nome da coluna que eu quero consultar também retorna os valores da mesma forma são diferentes modos de se trabalhar com os DataFrames do Pandora aqui existe também a função head e tail do DataFrame o que ele faz por padrão se eu der um DataFrame .head ele retornará para mim os cinco primeiros registros do meu DataFrame isso é bom quando eu tenho um grande volume de dados vários registros no meu DataFrame e eu só quero consultar uma amostra porque se eu der um print no meu DataFrame e ele for muito extenso ele vai ocupar boa parte da tela eu só quero ver uma amostra então existe o head o head irá exibir por padrão os cinco primeiros registros do meu DataFrame mas se eu quiser que sejam menos ou mais registros eu posso especificar então seria o nome do meu DataFrame .head se não tiver nada ele retorna o cinco se eu especificar dois por exemplo ele irá trazer os dois primeiros registros do meu DataFrame ou se eu colocar dez e tiver dez ou mais registros ele irá retornar os dez primeiros registros do meu DataFrame o tail ele vai retornar os últimos registros então por padrão ele retorna os cinco últimos registros no nosso caso o nosso DataFrame tem somente cinco registros então independente se for head ou tail irá retornar os mesmos exatamente os mesmos registros mas se eu colocar aqui um dois por exemplo assim como foi feito com head ele irá retornar os dois últimos registros note head os dois primeiros o é de dez e vinte o tail os dois últimos cinquenta e quarenta ou quantos eu especificar coloquei três se tiver dez ou mais por exemplo coloco dez no caso vai retornar cinco porque tem menos de dez então são algumas formas de visualizarmos pequenas as amostras de dados contidos no nosso DataFrame bem nós temos um DataFrame digamos que temos um DataFrame com muitos registros eu quero consultar registros específicos numa faixa uma determinada faixa então aqui por exemplo eu quero filtrar no meu DataFrame todos os registros onde a idade é maior que dezoito ou seja eu quero pegar minha lista de pessoas de alunos que quer que seja cuja idade seja maior que dezoito anos então eu tenho aqui por exemplo no meu Describe eu tenho aqui eu sei que a minha média é vinte eu sei que são cinco registros eu sei que meu valor máximo é trinta então digamos que sejam muitos registros aqui eu queira considerar somente os que tem idade maior que dezoito anos vamos colocar maior ou igual a dezoito anos então como que eu posso filtrar se eu pegar se eu pegar esse conteúdo aqui antes para mostrar para vocês se eu pegar o meu DataFrame com a coluna que eu quero filtrar pegar maior ou igual a dezoito só isso o que ele vai trazer para mim ele vai pegar registro ou registro e dizer se ele atende ou não aquela condição então aqui o registro de idadez ele é maior ou igual a dezoito de idadez ele é maior ou igual a dezoito o quarenta não é o cinquenta não é então eu quero retornar esses registros estes registros para eu retornar eu coloco meu DataFrame abro colchetes a minha condição que vai retornar True ou False e fecho colchetes então desta forma ele vai retornar somente os registros que forem True para a minha condição então ele retornou aqui para mim somente os idadez dez, vinte e trinta onde as idades são maiores que dezoito então eu trouxe maior ou igual a dezoito ele trouxe dezoito vinte e trinta se eu colocasse por exemplo somente maior que dezoito ele já excluiria o registro cuja idade é dezoito eu disse somente registros somente pessoas com idade maior que dezoito e se eu quiser colocar uma dupla condição quando for assim eu sempre tenho que delimitar cada condicional por parênteses tá, então aqui por exemplo eu coloquei somente maior que dezoito vamos colocar maior ou igual a dezoito ou menor ou igual a vinte menor ou igual a vinte ok lembram que nós vimos os operadores lógicos nas aulas anteriores então o pipe ele é um operador lógico que é igual a or ou então aqui o meu pipe é igual ao meu operador lógico or o e é o meu operador lógico representado pelo e comercial que é o end tá, então a sintaxe para trabalhar com esses operadores lógicos aqui no python utilizando os dataframes é o pipe e o e comercial ok então eu coloquei a minha primeira condição entre parênteses ou a outra condição entre parênteses então eu retorno aqui os registros que são menor ou igual a vinte podem ver que como eu coloquei ou então ele vai trazer todos os maiores ou igual a dezoito ou que seja menor ou igual a vinte então todos os meus registros atendem a essa solicitação mas eu quero delimitar de dezoito a vinte ou seja maior ou igual a dezoito e menor ou igual a vinte então ele vai trazer para mim somente os registros que estão dentro dessa faixa vou colocar quarenta aqui por exemplo ele vai trazer para mim estes registros aqui dezoito vinte e trinta porque não tem nenhuma idade se eu chegar aqui novamente não tem nenhuma idade de quarenta então que atende que seja maior ou igual a dezoito e menor ou igual a quarenta são estes registros aqui ok fácil né muito fácil basta entender os operadores lógicos entender como filtrar trabalhar com os data frames ele faz as consultas de uma forma muito fácil rápido para a gente e assim como num pai que nós lemos um arquivo para gerar um array a gente também consegue gerar um data frame a partir de um arquivo então lembrando que para a gente carregar um arquivo aqui no Google Colab a gente vem aqui do lado esquerdo em arquivos então aqui em arquivos a gente clica no botão upload então vamos selecionar um arquivo que vamos carregar ele carregou lembrando que é sempre por sessão tá então encerrei a sessão aqui esse arquivo não fica salvo tem que fazer upload novamente para trabalhar com ele então eu carreguei aqui um csv e para ler é bem simples o pandas traz essas funções para a gente de uma forma muito fácil de utilizar então é pandas pd que é o apelido que eu dei ponto read csv então para eu ler um csv é read csv se for um excel por exemplo um read excel lá na documentação do pandas que eu comentei no início da aula tem todas essas dicas e todas essas funções como se trabalhar quais os parâmetros como passar os parâmetros tá então aqui eu passo como parâmetro o nome do arquivo que eu quero ler tem lembrando que precisa ser exatamente o nome do arquivo senão ele não encontra ele dá erro e aqui estou especificando qual o delimitador do meu csv então esse csv é delimitado por vírgulas ou seja as colunas do meu csv são separadas por vírgula então eu vou criar um data frame que ele vai ser resultado do meu read csv que é um arquivo que eu fiz o upload aqui no meu ambiente do colab executo essa função vamos ver o meu data frame resultado agora a gente consegue testar o head que eu comentei antes lembram? então aqui podem ver que ele tem vários registros ele trouxe aqui pra mim são 150 linhas 150 registros e 6 colunas aqui ele gerou meu índice automático iniciando em 0 até 149 resultando em 150 registros e aqui tem o id o cepal length cepal width petal length petal width e a espécie da planta então aqui se eu quiser exibir os 5 primeiros registros por exemplo eu dou o deaf head que ele exibe os 5 primeiros registros pra mim se eu quiser ver um describe das minhas colunas numéricas eu dou um describe então ele pega todas as colunas numéricas e traz aqui pra mim ai eu vi que gerou o meu data frame ele criou o meu índice aqui sequencial mas eu quero que o id seja o meu índice lembrem-se set index o nome da coluna que é o id ah é id com i minúsculo tá vendo? ele é case sensitivo ou seja ele diferencia maiúsculas de minúsculas então tem que passar o nome certinho senão ele não encontra aquele erro falando não encontrei a coluna que você quer que eu coloque como o índice então eu coloco o i maiúsculo de minúsculo tem que ser exatamente o nome então ele já colocou o id aqui então se eu der um describe agora podem ver que ele vai opa digita certo digita certo então ele vai gerar aqui pra mim se vocês verem ai Luisa não deu certo o id continua aparecendo aqui eu simplesmente dei um set index mas eu não coloquei o meu data frame igual ao data frame set index então ele não executa essa função pra ele executar o que eu quero dizer tem duas formas eu coloco igual eu atribuo ou seja eu estou atribuindo essa alteração que eu estou fazendo pro meu data frame atualizando ele ou então eu uso o in place muitas funções tem esse in place onde eu quero dizer que eu quero que esse comando essa ação que eu estou fazendo seja atualizada no meu data frame ou seja que meu data frame seja atualizado com essa função então como eu executei seu in place igual a true porque por padrão ele é falso ou eu não coloquei meu data frame igual a ação que eu estou fazendo ele não vai fazer só vai exibir pra mim o que eu quis dizer então aqui sem fazer só pra explicar melhor o que eu quis dizer se eu fizer isso ele só está exibindo olha se você fizer isso vai ficar desse jeito mas não significa que ele executou ele só vai executar se eu fizer isso uma atribuição ou se eu forçar essa execução dizer não quero que você só exibe eu quero que você execute e atualize meu data frame colocando esse parâmetro in place igual a true muitas funções tem essa propriedade sempre que vocês olharem lá na documentação ou aqui o colab ele já traz aqui quando a gente dá um control espaço todos os parâmetros que essa função essa função atua que ela tem que ela possui sempre que tiver o in place lembre-se se você quiser que essa alteração seja efetuada executada eu tenho que colocar o true porque o padrão ele é falso ou então colocar data frame ou a variável que você quiser igual a ação que você está fazendo então coloquei in place igual a true podem ver que ele nem exibiu porque ele fez uma ação ele fez essa alteração aqui que eu pedi então se eu der o describe agora podem ver que ele não aparece mais o id porque não é mais uma coluna do meu data frame ele é o meu índice então ele traz para mim todas as informações estatísticas aqui que o describe retorna de todas as colunas de valores numéricos eu consigo filtrar consigo selecionar somente algumas colunas da mesma forma que nós vimos lá em cima utilizando dicionários ou listas não importa se a origem é arquivo ou não é só uma forma uma origem de dado que eu utilizei para criar o meu data frame a partir de agora é só fazer o que eu preciso fazer com as funções que nós aprendemos durante a aula bem meninas a nossa aula cinco termina por aqui falamos muito sobre a biblioteca no pai a biblioteca pandas especificamente para falarmos da series e data frames vamos usar muito data frames nas próximas aulas então se tiverem dúvidas revejam toda a matéria que foi dada consultem a documentação testem diferentes parâmetros diferentes tipos de dados que a partir de agora na próxima aula veremos separação de dados em treino e teste e pré-processamento para isso vamos usar bastante a biblioteca pandas e os data frames ok vejo vocês na próxima aula até lá